Ouvir os oferecimentos para enxergar o coração aos outros diários. Ouvir os oferecimentos para enxergar o coração aos outros diários. Ouvir os oferecimentos para enxergar o coração aos outros diários. Ouvir os oferecimentos para enxergar o coração aos outros diários. Ouvir os oferecimentos para enxergar o coração aos outros diários. Ouvir os oferecimentos para enxergar o coração aos outros diários. Ouvir os oferecimentos para enxergar o coração aos outros diários.